Ok, vamos lá. O Ministério Público ofereceu denúncia contra a JDSC pela prática de lesão corporal contra duas vítimas. Uma delas não foi localizada, depois ela não compareceu à audiência e, segundo informações da outra vítima, teria sido voltado com ele. Portanto, não compareceu a essa audiência. Mas a outra vítima, que aqui relatou, disse que foi agredida pelo acusado, razão pela qual fez, inclusive, exame de corpo de delito e, portanto, excelência, tendo sido comprovada a autoria e materialidade da lesão corporal, o Ministério Público entende que, pelo depoimento da vítima que compareceu em audiência e, pelo exame de corpo de delito que consta do processo, está comprovada a autoria e materialidade da lesão corporal. São os termos da manifestação, excelência.